. . . . Liga pro Luiz Neto, é pra ele ligar pro Maurício né filha, liga pro Maurício que é bombeiro Meu Deus do céu, estrada aos contínuos meu pai Tira, tira Quem foi que fez isso aí Tia Liga? O que foi? Quem foi que fez isso? Quem sabe quem sabe quem sabe não Meu Deus do céu Quem foi que fez isso aí Tia Liga? Tira todo mundo de dentro da fábrica, tira todo mundo Que ilha né filha Essa moto aqui tira, peraí essa moto, tá travada o bidon Engraçado Hum, tá nada Meu Deus Quem foi cara? Pode ser que alguém venha pra cá Isso aí Quem foi Eduard? Rapaz tá... É, é o capitão tá solto Aqui Pega das caixas aí É, é o capitão da vida É, é o capitão da vida É, é o capitão da vida Como é que tá a rua? fogo